Atenção, jovens, sim, senhor, quem são vocês? Somos jovens chamados por Deus, para uma grande batalha, senhor, e qual é a sua missão? Pegar a palavra que traz salvação, revestir de todas as armaduras de Deus, para que ficais firmes contra as ciladas do diabo, jovens, dê com a sua espada, jovens, a nossa luta é contra carne? Não, senhor, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim, principados, potestades, príncipe das trevas, nos lugares celestiais. Eu sou o que sou, o todo poderoso, Deus da terra, senhor dos exércitos, todo de mundo, ele é santo. Senhor, posso realmente cantar em vocês? Sim, senhor, ser conosco, Jesus. O todo poderoso é já a última hora, Deus está procurando os jovens que façam a diferença nessa relação, geração essa, que não tem temor a Deus, geração alíquida, perversa, iludida, corrompida. No livro de atos, capítulo 9, lemos sobre um dos apóstolos que pactou o mundo com a mensagem da cruz. Esse homem perseguiu o povo do senhor, sem qualquer piedade, os aprisionavam, os torturavam e os matavam. No entanto, o senhor tinha planos para Saulo dos Carmos, pois a Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos do homem, nada se compara da vida. E foi na estrada para Damasco que houve o grande encontro da vida de Saulo, o homem encontrou aquele que por anos o perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegue? Põe o homem que saiu o homem que está lá no chão, ouviu a mão de Deus antes de cedo. Eu sou Jesus, a vida do perfeite, tudo será parte do sacudanismo. Agora, pois, levanta e entra na cidade. O Senhor já havia escolhido o profeta Aranias para restaurar o sol de salvo O profeta temeu, pois a vida falasse com os feitos de salvo Mas Deus lhe disse Vai, porque este é para mim Um vaso escolhido para levar o meu nome Te ajude o Senhor! Amém! Amém! Somos vasos escolhidos para levar o nosso gênero ao mundo É chegada a hora, é chegado o dia De levarmos a mensagem que teve o poder de salvar o homem Perdoar os seus pecados, aproximá-lo de Deus e levá-lo às noções celestiais Somos escolhidos para levar o nome de Jesus ao mundo Levante e entre na cidade Espalhe as braças Anuncie a salvação Prego que Jesus tenha o poder e que somente o Senhor pode dar o eterno O Senhor foi escolhido O Idés foi escolhido para libertar o povo de Israel Aleluia Esther foi escolhida para se receber junto ao rei do Senhor Por sua bebida e a vida de seu povo Abraão foi homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande e numerosa nação Maria foi escolhida para ser a mãe daquele que foi, que é e sempre será a salvação dos homens Elias foi escolhido por Deus para enfrentar o fascismo e o profeta de Baal Raabe, Amerefim foi escolhida para acolher e esconderes espias na cidade de Jacob E hoje, Deus escolheu a mim e escolheu a você para ser o pai da nossa que é e a sua Rogória Deus que cura Deus que cura Deus que a saudade Deus que amou o mundo e a mad ingenia E Deus que seu único filho Para que o homem não pereça Mas venha a me deter Com os escolhidos Diga e senhora was escolhidos Pais de amostru, amor dota da salvação Aleluia! Quem é o meu Senhor? Aleluia! 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 Mas então, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chegue ao Pai se não for a terra e a terra. Como fazes políticos, temos a obrigação para nos celebrar as pinderes. Como fazes políticos, devemos ir aos campos e balazes e arrancar nas mãos nacionais as vidas que lhes estão aprisionadas. Como fazes políticos, não podemos cruzar nos braços. Devemos estar prontos para cumprir ao índice do Mestre. Feliz por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você é escolhido? Então, por que é a investagem de braços cruzados? Você é escolhido? Então, por que não queres oferecer ao índice do Senhor? Você é escolhido? Então, despreta! Despreta! Hoje já é a última hora e os campos há! Os campos já estão prontos para cumprir! O campo é o mundo! E o mundo clara por socorro e grita por salvação! O campo é o mundo! Lançarei! Quantas pessoas precisam conhecer o Jesus me deu a sua vida na cruz para morrer pelos seus pecados! Muitos ainda necessitam por de você, que Jesus o ama, o amor constitucional! Mas, muitas vezes, esquecemos que estamos lá dentro de nós e nos calamos, nos selecionamos! Igreja! Deus não te escolheu para que fique instalado, Deus te escolheu para levar o Senhor a todos! Para levar os pecados! E calamos! Mas, o inimigo de nossas almas está trabalhando para levar muitos à perdição eterna! Você, Senhor Jesus! O Senhor te escolheu para anunciar ao mundo que Jesus está voltando, que o tempo do Cristo está próximo e só verá, Deus, aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo está voltando! Glória! É você, Senhor Jesus! Deus, 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 Senhor Jesus! Você é escolhido entre os pecados e os pecados do Evangelho sobre a cidade. Somos vários escolhidos para levar o nome de Jesus ao mundo, levante e leve a amizade de igreja, pois você é vasto escolhido! ee! 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 Aleluia! 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 Ee! 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia!